A exoneração dos funcionários da prefeitura acabou gerando um protesto por conta da falta de funcionários na UPAVET aqui em Goiânia. Só que no meio da tarde, o prefeito Rogério Cruz acabou anulando o decreto de exoneração e nós voltamos ao local nesse momento ao vivo para saber como é que está a situação da UPAVET nesse momento. Alexandre Paz está lá. Alexandre, boa tarde para você. Como é que está? Está tendo atendimento aí? Oi, Ordeval. Uma boa tarde para você. Por enquanto sim, o atendimento está tranquilo. Hoje pela manhã, todos esses funcionários que haviam sido comunicados da exoneração da prefeitura de Goiânia na manhã de terça-feira de ontem, acabaram sendo depois surpreendidos também com a revogação. O novo decreto que acabou revogando a exoneração de quase 2 mil servidores públicos e comissionados da prefeitura de Goiânia. Grande parte deles fazem cerca de 95% dos serviços aqui da UPAVET. Agora, nesse momento, a movimentação está tranquila. O pessoal está sendo atendido, sim. Ontem, mesmo com essa exoneração, Jordeval, muitos desses funcionários, mesmo comunicados que estavam desligados dos cargos comissionados, vieram trabalhar e participar dessa ação de ajudar os animais. Mas, infelizmente, alguns desses bichinhos também chegaram aqui, foram informados que não estava tendo atendimento, o fluxo de atendimento contínuo, voltaram para casa e alguns deles até morreram também. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com a Yasmin Bueno. Ela é médica veterinária aqui da UPAVET. Ela, junto com os colegas dela, inclusive, né, Yasmin, ontem, se desdobraram para atender o grande número de animais. Porque são mais de 100 animais por dia que recebem esse atendimento emergencial e de urgência aqui, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de como que está o funcionamento agora, depois de toda essa informação, que vocês foram pegos de surpresa. Então, o funcionamento agora, ele está mais tranquilo. Eu acho que o pessoal, eles estão meio na dúvida se a UPA realmente está funcionando ou não, por isso que o movimento está pouco. Mas, ontem, o movimento foi normal. Tanto que a gente teve que mandar alguns embora, alguns tutores, né, ficaram sem atendimento, alguns animais saíram, sim, prejudicados. Mas, hoje, está mais tranquilo, visando que eu acho que a população está um pouco em dúvida se a UPA-VET está realmente funcionando ou não. A gente ouviu alguns das pessoas que vieram buscar atendimento, alguns até para saber se está realizando castração ou não. Como que estão esses serviços oferecidos gratuitamente aqui pela UPA? Olha, o serviço de castração agora diminuiu bastante. Porque o que acontece? A gente vai perder um centro cirúrgico, a gente tinha dois. Então, a gente vai perder um centro cirúrgico e a gente vai ficar com apenas um. Então, a gente vai ter que limitar as castrações. A gente não vai conseguir realizar todas as castrações que a gente fazia. Vai ter um número de castrações por dia. E o resto da agenda vai ser somente para procedimentos emergenciais. Porque, na verdade, é uma unidade de pronto atendimento. Então, neste momento, agora, a gente vai ter que priorizar casos de emergência. Você veio acabar representando também esses outros colegas comissionados, que foram comunicados disso. Depois desse novo decreto que a Prefeitura soltou ontem à tarde, revogando essa exoneração, Como que foi para a surpresa deles? Eles voltaram pela mente? Vocês pretendem depois ver o que pode acontecer, se realmente vai continuar assim? Então, senti um certo alívio, claro. Não só eu, mas toda a equipe. Mas, assim, a gente ainda fica inseguro. Porque acaba que a gente não tem certeza de nada. A insegurança ainda vem e ainda a gente está atrapalhando com medo. Mas está tentando seguir em frente e atender os animais, que é a nossa principal causa agora. Obrigado pela participação. Essa é a Yasmin Bueno, veterinária, que atende aqui na UPAVET. Jordeva, inclusive, ela tinha conversado comigo mais cedo e falado que 95% desses servidores que foram exonerados são essenciais para o serviço. Ou seja, ficou apenas 5% deles aqui trabalhando ontem com a ajuda de alguns desses outros que tinham sido comunicados a exoneração. Graças a Deus, eles voltaram todos hoje. E a Prefeitura de Goiânia, inclusive, disse que voltou atrás atendendo também aos pedidos de alguns dos vereadores que se posicionaram ontem pela manhã e à tarde. pelas redes sociais falando dessa atitude que, de certa maneira, prejudicou várias famílias que foram pegas de surpresa com aquele anúncio. Mas hoje o atendimento da UPAVET está seguindo de maneira tranquila, normalizado e quem precisar pode estar procurando aqui o espaço. Eu volto com você no estúdio.